Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar, oube bem pra disfarçar Pode alguém te duvidar, sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência, sabedoria e poder Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus Se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar, oube bem pra disfarçar Pode alguém te duvidar, sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência, sabedoria e poder Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus Sem revelou aos seus Deus sentiu ao judeu, ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus E se duvida, ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica Deus Ninguém explica, Deus Se se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Roda-me de bebê D'água, da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Nada é impossível Para ti Nada é impossível Nada é impossível Para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Creio que tu és a vida Creio que és tudo para mim Creio que tu és a cor Creio que não há outro igual a ti Jesus Jesus Eu preciso Eu preciso de ti Nada é impossível Para ti Nada é impossível Nada é impossível Para ti Para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Creio que tu és a cura Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus 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 Eu preciso Eu preciso de ti Não há outro igual a ti Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem, ó Deus Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração Meu coração é o teu autor Meu coração é o teu autor Quero ouvir o som do céu Tua glória contempla Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração é o teu pautão Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu Te ama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confiarei E ao teu nome clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte irmão Me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao teu nome E ao teu nome clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu Pois eu sou teu Que ame Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Sobre as águas eu caminhe Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Tu és meu Oh, 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 oh Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Espero por ti, espero por ti, espero por ti. Sei que estás aqui, espero por ti. Espero por ti, espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua chequina. Derrama tua chequina. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua chequina. Espero por ti Espero por ti Espero por ti Sei que estás aqui Espero por ti Eu espero Espero por ti Espero por ti Sei que estás aqui Eis-me aqui em tua presença Eis-me aqui em tua presença Derrama tua chequina Derrama tua chequina Eis-me aqui em tua presença Eis-me aqui em tua presença Eis-me aqui em tua presença Derrama tua chequina Eis-me aqui em tua presença Eis-me aqui em tua presença Derrama tua chequina Da plenitude do teu Espírito Derrama a chequina Derrama a chequina Da plenitude do teu Espírito Derrama a chequina Derrama a chequina Derrama da tua chequina Derrama da tua chequina Do teu fluir Do teu agir Mas da plenitude do teu Espírito Derrama a chequina Derrama a chequina Da plenitude do teu Espírito Derrama a chequina Derrama a chequina Derrama a chequina Derrama a chequina